E aí Tecs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima e seu canal é EDS Info BR, tecnologia de informação para vocês. Pessoal, estou aqui com Ubuntu 2304 Lunar Lubuster, que é o codinome, o nome adotado pela Canonical para a nova versão do Ungu. Já tem outros vídeos no canal do lançamento, falando em uma máquina virtual, atualizando a versão 22.10 para 23.04, mas eu preferi fazer uma instalação limpa no meu computador para trazer de uma maneira mais direta. Os primeiros passos com Ubuntu, alguns passos eu já dei aqui inicialmente, que parece uma tela de boas-vindas, não sei se eu consigo botar aqui. Uma tela de boas-vindas, ela vem separada aqui em algum lugar, calma aí. Aqui não, acho que ela só aparece no início. Mas basicamente ele pede aí para fazer algumas configurações, configurações básicas. E aí o que acontece? Eu tive que instalar o OBS Studio. O OBS Studio estarei direto do site oficial, via repositório, tem ali um procedimento. Então se você pretende instalar o OBS Studio O OBS Studio aqui, você vem direto, baixar o OBS Studio direto do site do pessoal do próprio projeto do OBS Studio. Então você tem aqui a versão aqui. Então eu segui os passos daqui para baixo, tá? Adicionando aí o que era necessário e estou aqui na versão mais atualizada gravando esse vídeo aqui com vocês. Outra coisa que eu faria inicialmente, né, para mostrar aí para vocês, é baixar as atualizações, tá? Na verdade ele já baixou as últimas atualizações, mas basicamente você vai acionar o atualizador de programas, né? Ele vai checar se tem atualizações, você já baixa essas atualizações. Se você quiser fazer por linha de comando aí, né? Via Ubuntu Terminal, né? Você é só abrir o terminal, digitar o comando sudo apt update, colocar só a senha administrativa aí de elevação para ser root e sudo apt upgrade. Aí você vai ter certeza, né, que todos os pacotes estão atualizados. Aí está falando aqui o seguinte, né? O seguinte pacote que foi instalado automaticamente já não é mais necessário. Utilize sudo apt auto remove. Isso aqui é mais uma limpeza, né? Não é obrigatório você fazer, mas quando tiver uma quantidade grande, né, de pacotes, você pode executar essa limpeza aí. Então ele vai remover esse carinha aqui. Vou digitar aqui novamente sudo apt update aqui, upgrade. Aí, zero atualizações aqui, né? Pacotes, pacotes novos e zero removidos aí. Então ele está aqui 100% atualizado, né, pela Canonical. Só que tem uma outra questão aí, né? Ele está dando uma mensagem aqui, não sei se estão vendo, ele está dando uma mensagem aqui na Ubuntu Software, que é a loja de apps aí do Ubuntu, né? E a gente pode aproveitar ela também para instalar alguns apps aqui diretamente pela loja, sem precisar baixar no site fabricante. Mas eu sempre aconselho você checar se a versão que está aqui com o site do fornecedor é a mais atualizada. Então o que ele tem aqui, né? Ele tem a aba de explorar, né, para você localizar os aplicativos aqui que você quer por categoria. O que temos instalado aqui, né? Tudo que tem instalado. O único que eu instalei aqui para testar o vídeo que eu tinha gravado foi o VLC. E aí ele já vem mais completo do que o player de vídeos da própria Canonical, que ele pede para instalar os codecs. Atualização de aplicativos. A gente tem uma atualização para o Firefox, para o próprio Gnome aqui, né? É interessante que essa atualização do Gnome aqui, a gente está no Gnome 44 e parece que ele está pedindo atualização aqui. Vamos até abrir aqui, ó, configuração. A gente descer aqui em sobre, ele aparece aqui, ó, Gnome 44. De qualquer maneira, é bom mandar atualizar. Vou mandar atualizar tudo aqui. Ele ia pedir a elevação de privilégios novamente e vamos aguardar. Então ele está baixando primeiramente o Firefox. Atualizou o Firefox. Agora ele está atualizando o próprio Snap, né? Que é o, provavelmente, o Chrome, né? O Runtime do Snap. Tanto que ele até mudou aqui um pouquinho a tela aqui, né? Vamos ver. Vamos reiniciar a loja daqui, se ele terminar de atualizar aqui. Espero que ele não trave o vídeo, né? Travar o vídeo aí é complicado. Legal. Ele atualizou aqui e tem o Tense Core 22 aqui que ele não atualizou. Vamos ver se ele atualiza agora. Aí, atualizou. Vamos fechar aqui a lojinha. Vamos abri-la novamente aqui. Ver se ela está inteira. Agora sumiu tudo aqui. Só achei estranho que ele mudou um pouco o ícone aqui em cima, né? Se vocês forem reparar ali no topo, ele deu uma guinada aqui nesses ícones aqui. Entendeu? Então, provavelmente, depois que reiniciar, ele volte a melhorar essa parte aí do gnome, né? Então, o que eu continuaria fazendo aqui, né? Tem algumas configurações ou ajustes finos que você pode fazer na área de trabalho. A primeira seria trocar aqui o papel de parede, né? Então, você clica o botão direito de cima e vem alterar plano de fundo. Particularmente, eu gosto de alguns aqui, né? A gente tem esse daqui que eu já mostrei no canal para vocês, da lagosta lunar, né? E ela tem aqui no formato tanto para o formato dark, né? Como para outros formatos aí. Tem esse aqui também que é muito interessante, né? Mas aí, olha, é muita cor na tela. E eu, particularmente, gosto do tema azul. Então, eu vou deixar o tema azul aqui por enquanto. Vou modificar algumas coisas aqui, né? Então, eu quero colocar essa parte aqui como roxo, né? Que aqui seria a cor de destaque, certo? Então, a gente está alterando aqui a cor de destaque. Vou fazer algumas alterações aqui com relação à barra, né? Que ela está aqui desse lado. É do lado esquerdo. Então, eu vou clicar aqui em Ubuntu Desktop, certo? Aqui, ele tem que mostrar a pasta pessoal. A pasta pessoal está atrás aqui do meu... Da minha câmera aqui, ó. Me pede para mostrar a pasta pessoal. Bem... Sinceramente, eu não uso a pasta pessoal dessa maneira. Não fico procurando o ícone dela na área de trabalho. Então, eu vou tirar. Posição de novos ícones, né? Canto inferior direito. Aqui é quando surgem novos ícones na área de trabalho, né? Tamanho dos ícones também na área de trabalho normal. Essas coisas e tudo mais. Por enquanto, eu não gosto de deixar ícones na área de trabalho. Basicamente, é isso. Ocultar automaticamente a dock, né? Mostrar o painel do dock estendido até a borda. Não, que era estendido. Eu já dei uma modificada aqui, né? Ver que ele está no formato. Só que eu estou numa tela... Nessa tela que eu estou gravando aqui, uma tela de notebook. Ela é um pouco pequena, né? Então, vamos diminuir aqui o tamanho dos ícones. Para que eles fiquem numa proporção aqui. Vou botar aqui 28. Eu posso aproveitar melhor os ícones aí. Então, ele tem aqui exibir na tela primária. Ou poderia exibir na tela secundária aí. Que seria o monitor que eu estou aqui. Que é secundário que eu tenho. Posição dela. À esquerda. Ou à direita. Ou ao fundo. Certo? Então, é até uma ponteada aqui na... Na exibição aqui do... Do... As configurações. Mas eu prefiro dela embaixo. Particularmente, tá gente? Isso é de cada um. Você vai configurando aí conforme você vai definindo. Então... Outras configurações aqui, né? Configuração do comportamento da dock. Incluir volumes montados. Que seriam esses volumes aqui que estão aparecendo aqui. Bem... Não. Incluir volumes de rede. Também não. Mostrar volumes de dispositivos. Não. Então, eu não quero que ele mostre nada com relação a isso, tá? Lixeira. Eu não lembro se a lixeira vem aqui na... A gente tem lixeira aqui. Então, também não quero que mostre a lixeira. Certo? Então, tiramos tudo aí que seria relacionado, né? Aqui a dock, né? Tudo que eu gostaria de ter ou não ter. Então, a gente tá aí no... Na configuração que eu chamaria de ideal pra mim, né? Então, essa é uma configuração inicial. Não vou estender muito o vídeo aí com essas primeiras configurações. Mas o que eu queria passar aqui pra vocês, né? Beleza. Então, fizemos as configurações. Adequamos aqui as configurações àquilo que você considera útil, certo? Temos aqui a parte de cima aqui de notificações. Se você quiser ativar o Não Perturbe, vou ativar ele aqui pra não receber nenhuma notificação. Tem a questão de calendário aqui. E outros ajustes que você pode fazer, né? Como sair do tema escuro, ficar no tema claro, entendeu? Então, vou até deixar aqui no tema claro aqui pra vocês poderem ver. Ativar a luz noturna, né? A luz noturna aqui, ela só funciona no determinado horário da noite. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês na hora que eu cliquei. Tem outros modos aqui que você pode ativar. Bluetooth e tudo mais. Essa parte aqui é interessante. O que que eu queria mostrar aqui pra vocês, né? Então, beleza. Fizemos as configurações iniciais de área de trabalho aí de desktop, né? Tem outras que vocês podem fazer também. Mas digamos que você tá iniciando, né? E você quer instalar alguns apps aí que você considera importante pra vocês. muito comum que as pessoas instalam aí, tá? É o VS Code, certo? Então, você pode chegar aqui e digitar VS Code. Vou botar só VS aqui. Vamos ver se ele vai achar. Aí agora ele tá me decepcionando aqui, né? Mas o VS Code tava logo aqui na tela inicial. Então, vamos clicar aqui por categoria. Developer. Depois que ele atualizou aqui, ele ficou meio bugado, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um restart do Ubuntu aí. E vamos voltar pra ver como é que ele vai ficar aqui. É justamente por causa da atualização e que ele meio que se perdeu, né? Então, vamos... Vou voltar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Acabei de reiniciar aqui. E a loja aqui, ela já voltou ao normal. Dá pra ver que os ícones aqui em cima estão aparecendo, né? Na verdade, ela recebeu uma... E ela tá totalmente atualizada. Não tem nenhuma atualização aqui pra esse caso, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui, né? Vamos... Instalar o VS Code aí, né? Então, você pode vir aqui e pesquisar. VS... Ah, ele já até apareceu. Agora ela tá até mais rápida depois dessa atualização aí. Ele já meio que pegou aqui. Então, a gente tem aqui, ó. VS Code. Pode checar, né? Aqui, ó. A versão. Pode também no site, né? Do... Do desenvolvedor. E checar se essa versão aqui é a versão mais recente, né? A gente dá uma olhada aqui. Não sei se dá pra aparecer aqui a versão. O VS Code é bem tranquilo, né? Assim... Aqui, ó. Versão 1.7. Deixa eu ver. Engraçado, que a versão que ele fala aqui... Nossa, a versão aqui... Como estranha, né? Só tá reclamando aqui de algumas coisas aqui. Então, você tem a opção de instalar ele por aqui ou entrar no site do fornecedor e instalar ele pelo site do fornecedor. Eu... Eu, tá? Particularmente... Olha só. Particularmente, prefiro baixar a fonte. Então, chegamos aqui, ó. Baixar o arquivo .deb. Entendeu? De Debian, né? Que o Ubuntu é baseado no Debian. Então, ele fez o download aqui. Vamos ver onde que ele... Onde que ele salvou? Salvou justamente na pastinha download aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir o terminal. A gente pode fixar aqui, ó. Ficando com o botão direito, pra gente ter que ficar fazendo essa volta toda. Fixar os favoritos. Certo? Vamos abrir aqui CD Download. Basicamente, aqui a gente precisa entrar com o sudo, né? Pra fazer uma pequena elevação de privilégios aí e fazer a instalação. Então, a gente vai dar um sudo ponto barra code. Ah, não. Desculpa. Barra não, que ele não é executável. É o dpkg-i code. Vai pedir aqui minha senha e aí a mágica... Eu errei assim, né? A mágica começa a acontecer. Então, eu estou instalando aí o VS Code. Certo? Beleza. Instalei o VS Code aqui, ó. Já temos aqui o VS Code instaladinho aqui. Ele abriu aqui em outra tela. Então, aqui ele já começa uma configuração inicial. Não vou fazer isso. Vou fixar ele aqui. Ok? Então, eu vou começar a baixar pelo fabricante aqui, né? Então, se a gente pôr aqui em Google... Vamos ver se tem alguma coisa de Google aqui. Agora ele já demorou, né? Vou botar Chrome. Pode ser que ele tenha o... Em vez de o Chrome completo, ele geralmente vai ter... Se a gente for aqui em internet, quer ver? Internet, internet, internet... Nossa, tá difícil o negócio aqui. Social. Bem... Como vocês podem ver, a loja não é tão... Não é performática, né? Mas ela facilita aí para alguns casos aí de você querer instalar em determinados pacotes aí, Snaps. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Vamos ignorar a loja. Vamos entrar aqui. Eu quero baixar... Agora eu quero baixar o Google Chrome. É o meu navegador padrão. Se você usa o Firefox aí... Use o Firefox aí ao seu critério, tá? Então, vamos lá. Fazer o download do Google Chrome aqui. Aí ele vai ter aqui a opção de baixar um pacotinho em .deb. Isso facilita bastante a nossa vida, né? Porque ele é .deb. Então, vamos dar um clear aqui. Então, já tem mais um outro pacotinho em .deb. Então, basicamente, eu vou repetir o comando aqui, ó. E vou dar um... Completar com o Google aqui. Ele já tá até com a elevação de privilégio ali. Não pediu de novo. Ok? Então, a gente tem aqui o Google já instalado. Ele tá pedindo aqui pra confirmar ele como navegador padrão e enviar estatísticas. A janela aqui não tá abrindo aqui bem certinho, mas agora está posicionado. Então, fixei ele aqui. Ele pediu pra botar como navegador padrão. A gente pode confirmar aqui nas configurações. Enviar aqui embaixo, ó. Apps padrões. Ó. Web. Tá com o Google Chrome aqui. Então, antes ele tinha o Firefox, agora ele tá com o Google Chrome. Tem os outros aqui, né? Que a gente pode alterar depois. Beleza. Aqui é a configuração inicial. Ok? E aí você pode seguir aí baixando e instalando as últimas versões baseadas no site do fornecedor que você tem aí, tá? Essa é a minha dica pra vocês. É uma dica inicial. Não vou estender muito o vídeo aqui. Então, faça sempre a atualização do Ubuntu. A atualização completa via apt-get aí, apt-update. Faça atualizações da loja. Se quiser, baixe os apps aí pela loja aí. Faça as configurações de desktop que você achar interessante. E quem tem aí o conta, né? No... Na Google, você pode aqui adicionar a sua conta, né? E aí você fazer o sincronismo nela e ela se integra muito bem com o Ubuntu. Sem você precisar instalar uma aplicação de terceiros aí. Porque a gente sabe que tem o Google Drive, né? O Google Drive, ele facilita bastante essa parte. Então, você vem aqui e adiciona uma conta online. Vou confirmar aqui a autenticação em duas etapas do meu celular. Aceitar as permissões. Ok? Ele está pedindo aqui para sincronizar correio, calendário, contatos, fotos, arquivos e impressoras. Impressoras? Não. Correio? Não. Calendário? Também não. Contatos? Também não. Fotos? Também não. Eu quero só que ele sincronize arquivos. Legal? E aí é o diretóriozinho aqui do Google Drive. Ok? Então, ele já está aparecendo aqui. Já está sincronizando. Um problema que relataram para mim foi com relação a abrir arquivos aqui dele, né? Que ele... Ele muda o nome aqui, né? Vou dar um abrir coma aqui e ver se eu consigo... Abrir como editor. Estou de texto. É. Isso é um problema aqui, ó. Está vendo? Ele muda o nome do arquivo aqui e não aparece o nome do arquivo original quando abre diretamente do Google aqui. Mas isso eu acredito que é um problema que vai ser corrigido um pouco mais para frente, né? Então, é um problema já conhecido e a Canonical ela vai estar aí trabalhando aí essas questões. Ok? Um outro programa aqui que eu vou baixar e fazer a edição aqui do vídeo é o Cadline, né? O Cadline aí... Deixa eu ver aqui. Cadlive, que é o editor de texto, que na verdade ele é padrão aí do... Muito usado aí no Kubuntu, né? No KDE. Tinha vendo que ele é padrão KDE. E eu vou baixar ele também do site aí do... Site principal, né? Não vou baixar ele daqui, não. Está lá no site principal aí, minha versão mais atualizada. Então, vou encerrar o vídeo aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. Eu muito obrigado aí por tudo. Fui! Tchau, tchau.